Não sei se você sabe, mas no Brasil, o câncer do colo do útero, que é um tipo de câncer ginecológico, é o terceiro tipo mais incidente entre as mulheres. Para o ano de 2003, foram estimados 17 mil novos casos, representando um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Para falar sobre isso, a gente conversa com a doutora Kelly. Tudo bem, doutora? Obrigada por ter vindo. É um prazer recebê-la. É um prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão importante. Muito importante. A gente fala sobre a prevenção. Prevenir é o melhor remédio, eu acredito que para tudo, inclusive para qualquer tipo de câncer ginecológico. Com certeza, com certeza. E a gente tem muito falado de câncer de mama, tem um mês exclusivo para câncer de mama, mas às vezes o ginecológico é um pouco esquecido. É, né? Sim. Qual que é a periodicidade que a gente tem que ir, nós mulheres, ao ginecologista? E a partir de que idade? Bom, a periodicidade varia muito, porque tem bastante a ver com a idade, início e atividade sexual. Sim. Não é bem exatamente quando começa a menstruação, embora seja uma boa época para você orientar as meninas nessa época, né? Mas principalmente quando inicia a atividade sexual. A periodicidade também varia de acordo com a idade. Então, se você tem indicação de fazer o Papa Nicolau é uma periodicidade, se você vai só para uma consulta de rotina é outra, então isso varia bastante. Mas anualmente a gente precisa ir? Eu considero, então embora o Ministério da Saúde tenha algumas recomendações diferentes, às vezes, eu considero anualmente uma excelente, assim, uma vez por ano eu acho que não faz mal para ninguém, assim. O que o Ministério da Saúde fala, doutora? É porque, assim, o Ministério da Saúde, ele trabalha em termos de saúde pública, né? Que é um público grande. Então, ele orienta um Papa Nicolau a partir de dois Papa Nicolau normal a cada três anos. Só? A cada três anos. Por isso que o pessoal, a mulherada, vai para o posto de saúde e vai marcar, ah, daqui a três anos é ginecologia. Ginecologista. É difícil, né? Demora, às vezes demora um pouco. Difícil isso. Eu, assim, eu acho mais seguro uma vez por ano, mas, assim, isso é a minha opinião pessoal, né? Os trabalhos já tem. Eu acredito que de vários. É, com certeza, mas é aquela coisa, a gente só vai se a gente está sentindo alguma coisa incomodar. E daí você vai no seu posto de saúde para agendar um ginecologista. Daí é eletivo. Ah, daqui a três anos, mas você já está sentindo incomodado. Você só foi porque estava incomodada. Aí é sério. Aí você precisa, de repente, procurar um outro médico, tentar um plano de saúde, pagar um médico particular, achar alguém que conhece alguma médica para poder ver. Porque isso é muito sério. A gente tem que fazer o preventivo sempre. Como a doutora falou, começaram as relações sexuais, começou a ter uma vida sexual ativa, precisa fazer. A gente fala de câncer ginecológico, mas existem tipos também de câncer ginecológico? Sim, nossa, daí você está falando de uma coisa importantíssima que a gente tem que saber, que são, principalmente quando a gente fala de útero. A mulherada lembra, às vezes, só do colo do útero. Eu só lembro desse, falar bem a verdade. Câncer ginecológico, câncer de colo de útero. É a única coisa que eu lembro, que eu sei. Não, a gente tem, assim, se falar em câncer, se você pegar a tabela dos principais tipos de câncer ginecológico, a gente tem, no útero, dois tipos principais, que inclusive depois tem uma figurinha só ilustrativa. Coloca aí para a gente ver já, coloca aí para a gente ver. Tá. Essa daí já ilustra bastante. Já ilustra bastante. Já, já ilustra bem. Olha lá. Então, essa daí que eles estão mostrando é a tabela do Instituto Nacional do Câncer, que mostra os principais tipos de câncer na mulher, excluindo os cânceres de pele. Eles sempre tiram os cânceres de pele, que é o tipo mais comum, tanto em homem quanto mulher. Tirando esses tipos, eles têm, o mais comum disparadamente é mama. Tá. Tanto que, igual eu falei, tem outubro rosa, né, que é o mês exclusivo para a gente lembrar de fazer a prevenção. O intestino é o segundo e depois já vem o terceiro mais comum, que é colo de útero mesmo. Mas se você olhar lá, passando alguns tipos, né, um tipo que não é tão incidente, mas é importantíssimo de ser lembrado, é corpo de útero e ovário, que tem uma porcentagem bem semelhante. Corpo de útero? Corpo de útero, que a gente fala como corpo de útero, que é a região interna do útero. Mas o mais conhecido é o chamado câncer de endométrio. Lembrar da Fátima Bernardes, que foi o tumor que ela teve. Então, às vezes, tem alguns casos de pessoas famosas que chamam a atenção, mas é um tumor que tem que ser lembrado principalmente nas mulheres pós-menopausa. O ovário também está incluso no... O ovário daí não está exatamente no útero, mas é um câncer ginecológico. Então, se a gente falar de câncer ginecológico, são três tumores para a gente lembrar. Colo de útero, corpo de útero e ovário. 43-99-520-380. Você tem que fazer, você quer fazer alguma pergunta, está com alguma dúvida, quer fazer, manda a sua pergunta aqui para a gente, tá bom? A doutora responde. Importante a gente falar sobre isso. Falando da sua saúde, mulher, você tem que se cuidar. E para você se cuidar, você tem que prevenir. Prevenir é o melhor remédio, lembre-se. Pelo menos uma vez por ano, e é o seu ginecologista. Doutora, vamos supor que eu não vou toda vez, uma vez por ano, fazer o meu preventivo. Existe alguma forma de sentir se eu estou com o câncer? Ele dá indícios? De repente, uma dor, ou um inchaço, ou algum nódulo? Você consegue apalpar? Como a gente fala com o câncer de mama, a palpa, às vezes a gente consegue detectar alguma coisa, ou não? Bom, tem, Sara, só que eu vou falar para você, nunca é o ideal você esperar esse momento, porque geralmente quando um câncer dá sinais, é porque ele já não está no estágio tão inicial, principalmente falando de colo de útero. Porque colo de útero é um câncer bastante prevenível, pelo Papa Nicolau, que você consegue detectar em estágios iniciais que não dão sintomas nenhum, mas a partir do momento que dá sinais, e ele dá sinais sim, já pode ser um tumor mais avançado. Essa figura que está mostrando na tela, ela dá uma noção de tudo o que você pode sentir, por quê? Esses são os órgãos pélvicos. Eu posso aproximar? Pode, pode ir lá naquele lá. Vamos lá, fica do lado de cá. Vamos lá, fica do lado de cá. Isso. Então, os órgãos pélvicos. Aqui a gente tem o útero, colo de útero, corpo de útero e aqui o ovário. Espera, onde que é o útero, doutora? O útero está todo o corpo dele aqui. Toda essa parte. Toda essa pera aqui, né? Onde que é o colo do útero? O colo do útero é aqui a entradinha. Tá bom. E aqui a gente tem a vagina, que a gente entra com o espéculo no exame tinecológico para fazer o Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau nada mais é do que coleta de cela dessa região da entrada do colo do útero. Tá bom. O corpo do útero, ovário, trompa, né? Você mostrando. E o que mais a gente tem na região pélvica? Bexiga e intestino. Tá. Para a gente ter uma noção, né? É tudo muito pertinho, tá vendo, Sarah? Bexiga aqui, pertinho do útero, pertinho do intestino. Tá. Então, quando a gente tem um tumor que cresce, né? Nessa região, ou mesmo de corpo de útero, ou ovário, até se for uma lesão grande, ela pode comprimir bexiga, comprimir intestino, ou até mesmo infiltrar. Com isso, a gente pode ter sintomas urinários, sintomas intestinais, então, sensação de bexiga pesada, o intestino sair sangue, ou ter dificuldade para fazer cocô, massa pélvica, né? Sente uma massa abdominal. No caso de colo de útero, principalmente, pode ter sangramentos, né? Sangramento durante a relação, sangramentos intensos fora do período menstrual. Então, são bastantes sintomas a partir do momento que a lesão está maior. 43-99-952-0380. Tem pergunta de telespectador? Coloca aí na tela para a gente ver. Vamos acompanhar. Se você tem alguma dúvida, manda aqui para a gente, tá bom? Vamos ver a pergunta de telespectador? Oiê, eu já retirei o útero. Precisa fazer o Papa Nicolau? Boa pergunta. E aí, doutora? Excelente pergunta. Depende do motivo que você tirou o útero. Se você retirou o útero por um câncer, é diferente. Um câncer de colo de útero, principalmente. Você daí precisa fazer o Papa Nicolau, precisa fazer um exame físico bem feito sempre, porque o câncer de colo de útero está intimamente relacionado com o vírus do HPV, que é um vírus muito comum na população. E esse vírus, ele não pega só o colo do útero. Então, ele pode acometer vagina, ele pode acometer vulva. Então, você pode ter tumores dessa região também. Não que mulheres que não tenham tido câncer de colo de útero não possam ter também. Mas quando você sabe que a pessoa teve um câncer de colo de útero, você tem que sempre tomar mais atenção para essas regiões, porque, digamos que o tumor pode voltar na vagina, no fundo vaginal. Então, você sim tem que fazer Papa Nicolau. Quando você tirou o útero por problema benigno, o Papa, mioma, sangramentos, o Papa Nicolau já não é importante. Mas eu sempre falo isso para minhas pacientes, elas sabem disso, que não fazer o Papa Nicolau não quer dizer que você não tenha que ser examinada, que você não tenha que ir no médico nunca. Então, você não vai ter que fazer a coleta de célula, mas você vai ter que, no seu médico, fazer um exame físico bem feito. Tá certo. 43999520380, mais perguntas de telespectador, coloca aí na tela para a gente ler. Vamos lá. Meu câncer no colo do útero foi diagnosticado pela biópsia, não constou no Papa Nicolau. Sara, minota maravilhosa. Beijo, beijo, beijo. Bom, mas dá para saber pelo Papa Nicolau? O Papa Nicolau, ele é um indício. Então, ele pode mostrar alterações celulares sugestivas. Daí, vai ser feita a coleta através do Papa Nicolau. O Papa Nicolau, a gente coleta as células que podem ser sugestivas ou não, mas não é um exame 100%. Por isso, a importância de você fazer um exame físico bem feito, se tiver suspeita, você tem que fazer um exame a mais, que se chama colposcopia, que ele olha com uma lente de grande aumento. Então, tem várias nuances. O importante é você ter um médico, claro, se você está com sintomas, você continuar investigando e procurando sempre. Doutora Kelly, obrigada que você veio. Foi um prazer recebê-la. Vamos combinar de vir mais vezes? Adoraria. Adorei, acho que é muito importante, gente. Precisamos falar da nossa saúde, viu mulher? Você precisa se cuidar. Sempre. A doutora Kelly vai voltar.